Música Bancada Fratelinha e o Parlamento Nacional preparam no projeto lei com a confissões religiosas. A questão é a todos e deputado Bancada Fratelinha Joaquim dos Santos Boraluli. Também agora o Parlamento se dá o que é a legislação específica com a confissões religiosas. Tuir Boraluli tem o que o Parlamento vota iniciativa que garante boa relação no assistência com o cidadão Sirene B na religião católica. Lheu-lheu é o procedimento e o que é a sirene direto certidão casamento. Isso já estou agora, isso já é a lei vigente, só que o assunto valor precisa adiar. Também lembro que a minha bancada, prepara um anteprojeto para apresentar a lei com a confissões religiosas. Mas agora a minha bancada se prepara. Ela pesquisa se dá tempo para dar pronto ou não, a minha sirene apresentava para a lei com a confissões religiosas. Lheu-lheu ligava o direito do casamento, onde não é feito, certo? Também ele tem a maioria feia cristã. Depois tuir mais muda, hindu, confus, sireco, islâmico. Portanto, a sociedade morre-se de pluralidade, valor religioso. Nós temos que considerar as riquezas do Estado, mas precisamos regular a sirene de interações sociais. Nós temos que regular a responsabilidade das autoridades governantes. Antes, na sociedade civil, lheu-se programa de monitorização no sistema judicial ZCMP para ser o presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, que diz que o mandato sexta legislatura deve ser prioridade ou alterar o código civil artigo reunida artigo 7.0.5 quando reconhecimento do casamento União da religião Celuc. Também agora a lei refere reconhecer o casamento religião católica. Adriano Verdial, Zémino Santos, Zémino. E aí E aí E aí